É uma área da história do vinho, agora estou em uma segunda ala aqui, você é bem grande, bem todo interativo, você aperta alguns botões e saem os cheiros, os cheiros, né? O homas dos vinhos, é sensacional, é imperdível, para quem vier a Bordão Dia não pode perder isso aqui, de jeito nenhum. Os lugares que você aperta, são os aromas, vários tipos de aromas, se diferenciando um aroma do outro, é muito legal. Esse aqui cheiro de geléia, esse aqui, cheiro de incêndio, eles querem mostrar que tem o aroma do café, para mostrar que tem vários aromas dos vinhos, entendeu? Muito legal, cara. Você vai adivinhando as cores, coloca e vai colocando as cores. Muito legal, cara, muito legal. Aqui, olha, tem uma questão, a gente fala sobre os aromas, olha lá, os aromas, um buquê de aromas, então, você vai apertando esses... Então, esse aqui está ali, flores, de... é, de flores, esse aqui de frutas, olha lá, frutas... frutas cítricas... Tem vários, vários aromas que passam aqui, você vai sentindo para você se ambientar, só que o vinho tem diversos tipos de aromas do nosso dia-a-dia. Hum, é maravilhoso, é muito legal, cara. Está perto disso aqui... Muito legal, cara. Você diferencia bem os aromas uns dos outros. Aqui é um painel com as cores, para você escolher as cores dos vinhos. Tem os povinhos brancos, dos extintos, esse é um painel dos vinhos brancos, de cores. Então, você vai passando, você passa com a mão, e já mostra qual que é... Você aperta... Você escolhe uma cor e aperta, aperta no painel, e passa a mão para... para adivinhar a cor que é que você colocou. É muito legal esse... Essa cidade do Rio, é muito legal. Muitos que passam... Cara, o complexo que eu estou vendo... Estou muito feliz de conhecer isso aqui, cara. Muito legal. Tem que vir e perder. Tem que vir conhecer esse museu. Então, é uma sensação... En Vallada